Música Sábado foi dia de festa em Itapevi Chegada do Papai Noel, parada de Natal e o show da Fafá de Belém Na praça 18 de fevereiro Que contou com a aprovação de milhares de pessoas que participaram das comemorações Vejo ela assim desde criança, a minha avó escutava Fafá de Belém E tem uma música dela que eu gosto muito, que é aquela que fala Vermelho, tá muito lindo, vale a pena Eu achei muito bacana, muito bem organizada, muito legal Coisas que nunca tinha visto em Itapevi anteriormente Música